Música Isso do tio que não fala nada porque o melhor é fazer Se tu me dar eu mostro pra você E além de carinhos na cama eu sei te dar prazer Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que suas pernas ficam bamba quando terminar novinha Novinha Deixa eu te chamar meu amor Deixa eu sentir o seu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligado que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar meu amor Deixa eu sentir o seu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligado que tu pode ser só minha Música Isso do tio que não fala nada porque o melhor é fazer Se tu me dar eu mostro pra você E além de carinhos na cama eu sei te dar prazer Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que suas pernas ficam bamba quando terminar novinha Novinha Deixa eu te chamar meu amor Deixa eu sentir o seu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligado que você pode ser só minha Deixa eu te chamar meu amor Deixa eu sentir o seu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligado que você pode ser só minha É pra tocar nos corações E também nos paridão Eu vou te chamar meu amor Deixa eu 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 te chamar meu amor Obrigado.